Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações e deixa um like também para fortalecer. Pessoal, um dos maiores problemas no mercado das criptomoedas são os golpes. Eu já coloquei dinheiro na mão de muita gente, muitas empresas que no fim das contas sumiram, foram hackeadas e por aí vai. E hoje eu trabalho com um robô de operações, que é o da Neonetwork, usando o meu link você vai ter alguns benefícios em relação a isso, mas eu gostaria de explicar para você. Então hoje a Neonetwork você não vai colocar dinheiro na plataforma, você deixa o dinheiro na corretora de criptomoedas e a configuração é feita via API nas corretoras. É como se fosse um licenciamento, o robô não consegue sacar o dinheiro da sua conta e você só paga alguma coisa depois do período da quinzena, se você realmente tiver algum lucro. Então você só paga uma porcentagem do lucro, não tem lucro, não paga nada. E ainda se você usa o robô durante um período, veio a cobrança e você não quer mais usar o serviço, não quiser mais pagar, enfim, também você não vai ter problema nenhum em relação a isso. E eu vejo que é uma metodologia bem interessante de se trabalhar, porque assim, se eles não dão jeito de te dar lucro, por consequência você também não precisa pagar nada. Eu acho bem interessante o sistema, tá bom? Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Receita Federal dos Estados Unidos vê empresas de criptomoedas como parceiras contra um crime. Em outro trecho, destaca que algumas pessoas migraram do setor público para o privado, o que está ajudando a abrir janelas para conversas mais amigáveis. E olha só que legal, né? Então a Receita Federal tá fazendo parceria aí com as empresas. É, então eu imagino assim aquele cenário da pessoa que vive em uma determinada comunidade, ou favela também, como você preferir chamar. E existe um comando ali, existe um comando que domina aquela favela, domina o morro, domina aquela região. E eles chegam para os lojistas e falam assim, olha é o seguinte, aqui você paga 200 reais por mês de proteção. Ué, mas como assim proteção? Não, é proteção. Ah não, beleza, e se eu não quiser a proteção? A proteção é contra aquele próprio que está ali cobrando, é assim que funciona. Então tem que ter uma autorização ali para funcionar, né? Não é proteção. E em tese também é uma proteção, porque os bandidos que tem na determinada região não vão poder assaltar um lugar que está sobre proteção do comando. Mas ao mesmo tempo também o próprio comando pode fazer alguma coisa. Então, eu enxergo a Receita Federal exatamente do mesmo modo. Não é só Estados Unidos, não é só Brasil, é no mundo todo. Isso porque você já nasce, você já está aí pagando impostos. Na verdade seus pais estão pagando impostos por você. A partir do momento que você é inserido em um contexto financeiro, você começa a trabalhar, comprar coisas, você já está pagando impostos. Mesmo que seu rendimento seja abaixo do necessário para realizar declaração, até mesmo pagamento de impostos. Quando você compra qualquer produto, esse produto o empresário pagou imposto. E na hora que ele vai vender para você, ele desconta esse imposto que ele pagou. Sem contar que ele também pegou insumos com o fornecedor. E o fornecedor também pagou impostos que repassou para ele no preço final, que por sua vez te repassou no preço final. E o lojista também paga outros impostos, então você paga um monte de imposto em um pequeno objeto que você vai comprar. Qualquer coisa que você vai comprar, você está pagando imposto. Então, o Estado, eu até entendo que existe aí o serviço de saúde, segurança, transporte, educação e administração. Que em determinados países funcionam de forma melhor, em outros funcionam de forma pior. Mas, ainda assim, o estranho de toda essa situação é que, você usando ou não os serviços que estão disponíveis para você em troca dos seus impostos, você tem que pagar impostos. Então, mesmo se fossem serviços de ótima qualidade, ainda assim seria injusto. Então, você, quando eu vejo esse tipo de coisa, a Receita Federal ou o órgão regulamentador, ou enfim, o Estado falando parceria contra o crime. É uma parceria que, assim, você tem que colaborar e ponto final. Não tem conversa. Igual aqueles que pagam impostos, eles chamam aí de contribuinte. Olha só, existe todo um jogo de palavras feito aí para você, para a situação não ficar tão ruim quanto parece. Eu lembro que, quando eu estava na faculdade de publicidade e propaganda, uma das professoras falou assim. Olha, eu não gosto de dizer leitura obrigatória. Eu chamo de leitura legal, porque assim vocês não ficam tristes. E é mais ou menos isso. As pessoas são chamadas de contribuintes, justamente porque a palavra contribuinte é uma palavra bem melhor do que assaltado. E chamar de Receita Federal é bem melhor do que chamar de assaltante. Ou de facção, ou de máfia. Então, eles dão nomes aí mais bonitos. O Rodrigo Guimarães, do canal Grano no Bolso, ele até estava comentando comigo esses dias que, bom, a gente sabe que toda mídia é de esquerda ou centro-esquerda. No máximo, uma dá alguns flertes aí com a direita, mas a gente não tem mídia de direita praticamente no país. Daí, em um desses problemas que teve de manifestação, por exemplo, lá em Brasília, um funcionário público acabou atropelando o manifestante. E daí, na matéria, saiu como? Manifestante é arremessado ao chão por veículo de funcionário público. Ou seja, eles distorcem totalmente. Tem até uma outra matéria que você vê, foi a respeito da invasão de um supermercado. Nem chamar de manifestantes. Manifestantes ocupam determinado lugar e exigem cestas básicas. Ou seja, se fosse caso contrário, se a gente fosse jogar com as palavras verdadeiras, seriam bandidos invadem supermercado e roubam cestas básicas. Então, existe todo esse jogo de palavras e você, de mesmo modo, é um contribuinte. Olha só, é bem melhor. Não, eu contribuo. Olha só, eu fico bem mais bonito quando estou falando assim. Não, eu contribuo com a sociedade. Eu contribuo com a Receita Federal. De mesmo modo, a gente vê esse tipo de contribuição e parcerias que existem aí com os órgãos estatais. Então, olha só que parceria bonita, que contribuição maravilhosa está rolando.